Quando você trabalha com a sentença, a tua ferramenta de qualquer sentença, no discurso, é o verbo. Você tem que conhecer o verbo primeiro. Então, qual que é o verbo da primeira sentença? É o... é o are. Ok? Na segunda, qual que é o verbo da sentença? É o work. Tá aqui. Na terceira, qual que é o verbo? Speaks. Ok? Na quarta, work it. Ok? E na quinta, o verbo é spoke. Tá? Então, você tem aqui cinco sentenças. Então, perfeito. Você tem cinco sentenças. Agora, vamos analisar. Como é que eu... eu quero fazer uma interrogativa. Tá? Então, como é que eu trabalho com essa sentença? A gente tem que saber qual que é o verbo dela. Então, como foi dito anteriormente. A primeira sentença, nós trabalhamos com o quê? Que é o verbo to be. Então, eu quero interrogar essa sentença. O que que eu digo? O que que eu vou fazer? Então, eu vou simplesmente mudar. Então, eu tenho aqui uma sentença interreativa. Are you busy? Tá? Essa é uma sentença interreativa. Agora, nós vamos aqui para a segunda sentença. O que que ela diz? They work everything. Tá? Work. É o verbo to be? Não. Não é o verbo to be. Então, como é que eu interrogo ela? Eu simplesmente faço aqui. Eu coloco do. Colocando do na frente da sentença, automaticamente ela passa para a interrogativa. Na realidade, esse do aqui não tem nem tradução. É só para você saber que ela é uma interrogativa. Você não precisa de entonação. Você simplesmente coloca o do na frente, você vai ter uma interrogativa. Então, é assim que funciona. Quando você quer fazer uma interrogativa no presente, você simplesmente coloca o do. Mas você tem o quê? Conhecer o verbo. Esse verbo aqui é work. Tá? Aí nós vamos aqui agora. She speaks English. Tá? Muito bem. Então, o que eu coloco aqui? Qual que é o verbo aqui? É o speaks. Só que tem um pequeno porém. No inglês. Toda vez que o verbo tiver a letra S no final, automaticamente ele está falando o quê? Da terceira pessoa. Então, ele tem algumas regrinhas, mas o importante é isso. Se você ver um verbo num texto, seja lá no jornal, num livro, e nesse verbo tiver um S, você pode saber que ele está falando o quê? Do presente. Então, como é que eu interrompo no presente? O que eu primeiro faço aqui? Das. Ok? Então, o que ocorreu? Das she speak drop s. Ou seja, você vai colocar o das aqui. Você tem o S, ou seja, o verbo bota para a forma infinitiva. E você tem uma interrogativa. Então, por que o das? Porque o verbo está na terceira pessoa. Repetindo. O verbo tiver o S, automaticamente ele está falando o quê da terceira pessoa. Então, você tem o quê? Das she speak English. Ok? Você tem uma interrogativa. Agora, nós vamos para a quarta sentença. O que é que a quarta sentença diz? He worked yesterday. Tá? Eu estou aqui? Eu estou afirmando. Porque eu tenho aqui o subjeto, o verbo e o comprimento. Então, eu estou dizendo aqui que ele trabalhou ontem. Qual que é o verbo aqui? É o worked. Esse verbo, toda vez que no verbo tiver ED, automaticamente você está falando o quê? Do passado. Então, se você fala no passado, o que é que você vai interrogar no passado? Você simplesmente coloca o quê? Did. Tira o ED. E a sua sentença foi para o passado. E a sua sentença foi para o passado. Então, para você fazer uma interrogativa no passado, automaticamente você diz o que é o? O did. Então, como é que fica? Então, como é que fica? Did he work? E esta é ele. Então, interrogativo no passado, você faz com o did. Todos os verbos em um texto que tiver ED, ele está no passado. Ele é o quê? Os verbos regulares. Então, todos os verbos com ED, automaticamente você está falando o verbo no passado, os verbos regulares. Agora nós temos aqui. She spoke to my sister. Então, qual que é o verbo aqui? Eu spoke. Mas ele está no passado. Mas eu não tenho ED. Por que eu não tenho ED? Porque ele é um verbo irregular. Verbo irregular, eu não tenho essa regrinha do ED. São verbos que você simplesmente tem que mentalizar. Você tem que memorizar este verbo. Então, como é que eu faço? Então, para eu passar para a interrogativa, eu vou colocar o quê? O did. E o verbo volta para a forma definitiva. Então, did she speak to my sister. Então, ou seja, para você fazer uma interrogativa no passado, você vai usar sempre o quê? O did. Mas tudo isso, pessoal, todas essas sentenças aqui, elas foram extraídas de um texto para poder usar para vocês como exemplo. Mas, na medida que vocês forem fazer no curso, você tem que entender, isso aqui são sentenças básicas. E tudo isso que eu coloquei para vocês é porque nenhuma delas tem nenhum outro auxiliar antes. Então, são sentenças simples, que ela tem aqui o subjeto, o verbo e o comprimento. Isso é para você poder trabalhar com a tua sentença. Quando a sentença, ela tem outro tipo de auxiliares, ela já tem uma mudança, ela já perecia, tá? Não é isso que nós vamos ver aqui agora. Aqui é só para que vocês possam entender exatamente como é que você trabalha com os verbos nesse tempo. Do presente, ou to be, ou não to be, no caso do, ou das, e se tiver no passado. Então, é dessa forma. Então, na medida que você vai conhecendo os verbos, quanto mais verbos você tem, mais inglês você pode estar falando. Então, é dessa forma que funciona. Então, se eu digo para você aqui, are you busy? Como é que eu confirmo? Yes. Eu vou responder a afirmativa? Yes, I am. Ou, no, I am not. Do they work every day? Yes, they do. Ok? Eu estou respondendo constantemente. Isso eu vou negar. No, no, they, don't. Ok? Does she speak English? Yes, she does. Ok? Or, você vai afirmar, né? Negando afirmando. Negativa. No, no, she, don't. She doesn't. Ok? Did he work yesterday? Yes. He did. Ok? E se você for negar? No. He Did he speak to my sister? Yes. She Did. Ok? Or No, no, she, didn't. Ok? Bom, pessoal. Então, o que eu falo é o seguinte. Então, é dessa forma que você começa aqui, desenvolveu o inglês. Então, quando você falar com um americano ou um estrangeiro que não fala português, você sempre fica atento da forma como ele iniciou a pergunta. Então, se ele iniciar a pergunta com você com o verbo to be, não importa o que ele perguntou. Você entendeu o que é com o verbo to be? Você só tem duas respostas. Ok? Yes, I am. Não, I am not. Então, você tem que estar atento. A forma como ele iniciou. Então, se ele perguntou com o to be, você responde com o to be. Se ele perguntou com o do, ele pode colocar duzentas palavras. Mas, se a sentença iniciou com o do, a tua resposta é com o do. Ok? Do they work every day? Yes, they do. No, they don't. Por quê? Porque quando ele usa esse hostiliano com a pergunta interrogativa, ele só quer simplesmente confirmar se sim ou não. Então, você vai dizer, yes, they do. No, they don't. Porque ele começou com o do. Se ele inicia com o das, é a mesma coisa. Então, does she speak English? Yes, she does. No, she doesn't. Então, mesma coisa. Então, se ele começa com o das, você responde com o das. Aí, ele começa com você com o did. Did he work yesterday? Yes, he did. No, he did. Então, você fica bastante atento. Então, no diálogo, somente no início, para começar a aprender a estar iniciando, a pessoa vai começar a fazer essas perguntas para você, basta nesse sentido, em relação aos verbos. Então, eu vou começar. Se é com o to be, você responde com o to be. Se é com do, você responde com do. Se é com das, você responde com das. Se é com do, você responde com do. Então, é dessa forma que você trabalha em relação a verbo to be e a outros verbos. Se é com do, você responde com o que 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 O que é isso?